Macapá, Macapá, clube do meu coração, O dia é nosso de orgulhar, por seres tantas vezes campeão, Na hora da decisão, por agosto de te perguntar, Com tanta determinação, para a vitória conquistar. A títulos históricos, na tua trajetória, Os fontes do primeiro, a se cobrir de glória, Tua camisa azul, cheia de tradição, É símbolo de raça, em qualquer competição, Macapá. Macapá, Macapá, clube do meu coração, O dia é nosso de orgulhar, por seres tantas vezes campeão, Na hora da decisão, por agosto de te perguntar, Com tanta determinação, para a vitória conquistar. A títulos históricos, na tua trajetória, Os fontes do primeiro, a se cobrir de glória, Tua camisa azul, cheia de tradição, É símbolo de raça, em qualquer competição, A títulos históricos, na tua trajetória, Os fontes do primeiro, a se cobrir de glória, Tua camisa azul, cheia de tradição, É símbolo de raça, em qualquer competição, Macapá.